Salmo 102 O amor do Senhor Deus por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. O amor do Senhor Deus por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto